Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoca e pronto, resolvo tudo O beat eu spanko, deixo os reis ter puro Sei que eu não sou santo, é a tropa do matuto Salve, 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 rapazinha da Júnior E se pega o meu bagulho, calou o caralho Mandaram aqui pra nós 35 fatais de absurdo na batalha Já é Condomínio que veio para bater Playboy, condomínio que sempre fez RB Playboy, condomínio que quando pisou na praça Com 13 anos fez muito mais história que você Fala pra mim, cê já ganhou estadual? Ganhou? Quantas aldeias? Quantas aldeias de ano? Quantos aniversários? Pra mim você é precário Meu mano, você sabe que hoje eu vim pra te matar Cê tem mais história que MVP, o Salvador? Cala sua boca e se põe no seu lugar Aí eu chego, eu vou te falar Eu que sou a vítima da história Cadê teu celular? E aí, tá calentado que eu tava lembrando Esse é outro que cê comprou porque eu sou corinthiano Tengo agora, eu vivo esse baile Tá aqui teu celular Cadê teu freestyle? Tô tomando água, tô com sede, tô tossindo Tô com preguiça agora e eu vou te matar dormindo Aí namorão, verdade insinua Tá imitando o teu pai que é morador de rua Mas se eu abandonei, eu pergunto o PMC Se eu abandonei mesmo o que eu tô fazendo aqui O que você tá fazendo aqui demonstra o meu bom Fazendo uma média de mídia pra lançar o próximo som Cê tá ligado? Por isso que rimando agora nós já te ofusca Independente se seja girando e esquerda Se ele tirou na favela, pode deixar que nós pulsa Felicidade, meu parceiro Por isso que agora você vem do futuro Cê falou que ele lembra do seu povo de 4 e 4 anos Cê só lembra da quebrada quando tá duro E aí? Qual que é a sua diferença? Pra quem tá no governo, pra quem tá engravatado A única diferença é que eles mentem e tem muita lábria A diferença é que cê mente e tem pouco improvisado Até porque você eu não tolero Se você não gosta do baseado É só você me discando um nove zero E aí? Eu vou dizendo como que eu faço é o Renazim Aquilo que te incomoda Que você tá chamando de droga Pode ser a salvação pra mim Então olha no fundo daquela câmera Agora dá um oizinho Depois você se pergunta antes de dormir no seu travesseiro Quantas crianças não estavam te assistindo? Você pode até ser um trovão Mas agora eu vou te bater daqui Eu vou sair campeão É muito ruim esse cara Não sabe fazer trocadilho Desse tamanho não é pai Você tá mais pra filho Demorando Você não faz direito E sem maldade você vai ficar insatisfeito Ele é meu filho Que não manja na trilha Com essa cima lixo de expulso da família 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 A mãe do que mata chora mais do que a do que morre 3, 2, 1, 4 1, 4 Jogadorzum Pá, pá, pá Brunerol, pó, 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 pó na sua cara Não sei se você entende essa rima improvisada Porque eu te mato no meio Isso é o interlúdio Rol, pó, 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 pó Você ouve, pensa que é um estúdio Meu filho É o bonde da Oplê que entra na pista Com boné dois lados, mas você não banca Me chame dos menor terror da favela É o bonde da camisa preta e da baiana branca Acho que você já ouviu errado Eles falaram, caralho, cuzão Esse verso do Johnny é decorado Casa pra limpar, comida pra fazer E uma porrada de som pra escrever Rect pra gravar Você acha mesmo que eu vou perder meu tempo decorando pra você? Caralho, caralho, caralho Só que cê não rima nada Não mente nessa parada Sua sorte na batalha é que o Jota rimou por dois E se precisar eu rimo por três Ou por quatro Porque eu rimo por vocês Simba, olha de longe a terra dos gigantes Hoje você morreu no cemitério de elefante No Simba não morre no cemitério de elefante Ele fica vivo Aí meu parça não sei até hoje desse filme que você tirou isso Olha pra minha estrutura É a estrutura aqui do meu parceiro Se o cemitério é de elefante Adivinha quem vai morrer primeiro Sabe por que que eu não vou perder? O Brasil foi acabado quando o bolso entrou no poder Eu sei quando o bolso ele entrou no poder Porque você sabe que eu não sou otário O foda do Brasil sempre foi os políticos A gente atura o assassinato de Jair ou as mentiras de Luiz Inácio Que você é um vagabundo ou uma puta? Sei lá, é? Pode me olhar aqui na conduta Que o Pedro tá com a cama de puta É, na verdade você fala da cama de puta Eu tô estressado igual ela na disciplina Você falou que eu sou uma puta durante essa luta Realmente eu sou uma puta máquina de fazer rima Em janeiro e as ideias se inflamam Eu vou pro Rio e faço história São Paulo não me chama Sabe por que que São Paulo nunca te chama? Você não é preta de quebrada Você só é preta que faz drama Esse é o Xemada que tem o fogo errado E minha tia, agora a rima é trágica Eu não sou Xemada, mas no rap eu faço mágica Olha como eu chego, eu te passo inox Caio na rima e no beatbox Nessa fita eu vou ser o infeliz Tá fuspindo, mas com o beatbox, tu quis É o guspo mesmo, na rima eu incendei É vincifrado, é o guspo na cara e mostro o dedo do meio Minha função é batalha, é parar e te escutar Muito obrigado por isso irmão Tem noites que eu não sei que eu nunca vou dormir Tem noites de insônia que as vezes eu paro Eu penso, eu ir, não eu levo o QI Esse QI pra mim é mais difícil Só que cê sabe que eu tô com a minha quem É bem difícil se eu pôter a negra no mundo Onde só sai tão super bem Cê sabe a diferença, olha só, falo pra tu E se cê é Pikachu, cê tá com raio no Já falei que é bem 10 e é prepotente Sonho em ter 4 braços, eu rimo com 4 mentes Sabe que eu sou potente pra acabar com esse cara Que tenta fazer rima, pena que nenhuma é rara Caraca Eu não tenho estado, mas eu não te venho, nós arrumamos Dois estaduais, não é porra nenhuma Tudo bem, simulando as camas Não tenho porra nenhuma Pelo visto, empatamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, rapaziada Se as perexetas, dois estaduais não é nada E zero é o QI Se você não estuda, cheira aqui e fala merda E é nesse movimento que a cultura é residente Foi uma rapaziada, não tive tempo de escutar Infelizmente a minha escola foi à rua Eu tive que abandonar cedo a minha geração Pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua Exatamente Volta pra ponte da juventude Eu prefiro tá na minha velhice Quando jovem eu era tolo e vivia na mesmice E achava que influencia o mundo e tudo Hoje eu já rodei todo e acho que eu sei muito pouco Ele vivia na mesmice Mas já mantém a força, ainda vive Tá com o mesmo flow de dois mil e doze É, é, é a nova geração Com outra geração de argumento O rap evoluiu, mas você parou no tempo Não parei no tempo, só parei meu coração Você evoluiu só no seu flow Modifiquei de informação, minha geração É, o povo que passava mensagem Seu flow é bom de ouvir, mas não machuca Faz massagem Aham, tipo assim, agora sim Rimazinho 3, 2, 1 Tranquilamente, eu acalmo a minha pneu Pois sei bem que isso é uma seletiva regional Você quer tá no estadual Eu sou um cabelo de fogo e queirode E o calor de 40 graus Então, eu bato o seu leitão Irmão, eu digo pra você, você perdeu Você não quer ser campeão Você quer ser melhor que eu Sim, 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 sim Eu adoro essa amiga Ela morou Em mereceu a liga Sinceramente, eu vejo que só rima a mente Não adianta Que grita na minha frente Porque você Se afoga no ba de queja Onde pirata navega O que aconteceu, eu ganhei no ataque, você não soube mais responder Nero canse, bota sua aldeia pra rimar por você Você sabe muito bem, se é que você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias e você bota suas primeiras fases Você sabe muito bem, se é que você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias e você bota suas primeiras fases Nossa senhora, cara, eu cusco na cara dele agora Ô Salvador, bala, clama, paga de bandido Responde, você tá com medo ou eu tô foragido Salvador, eu tô com medo ou eu tô foragido Eu tô procurado por matar MC fudido Seu nível tá lá embaixo, o meu tá lá em cima A imagem da minha face é mais cara com a sua rima Você é o tipo de MC que fala várias palavras pra confundir a plateia Eu não falo pra confundir, falo pra informar Por isso minha mente surpreende Quem não entende, estuda E quem estuda, aprende Quem não estuda, se rende Pois o sistema nos vende Mas eu ainda não me rendi E é por isso que eu ensino Pra quem não sabe Esse é o poder de saber fazer free Isso minha mente surpreende Quem não entende, estuda E quem estuda, aprende Quem não estuda, se rende Pois o sistema nos vende Mas eu ainda não me rendi E é por isso que eu ensino Pra quem não sabe Esse é o poder de saber fazer free Pedi pra começar a te bater Vou começar pra desenvolver Tá vendo, os antigos também pode aprender Pode surpreender Olha o que eu vou dizer Sou a dobradiça Tô te dobrando Vou guardar no bolso Cadê você? Eu nunca passei 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 É o auge Depois da queda É o primeiro caso De quem já nasceu caído De quem já nasceu caído Por isso que agora você, mano, pode pá É, primeiro caso De quem já nasceu caído É porque eu mostro Que eu sou digno de levantar Sabe De que é engraçado Eu te mostro Que eu sou muito MC Digno de levantar Agora eu vou te falar Tá vendo esse microfone Compare ao Mione Então, mano Eu vou falar no cutinho No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Você é cruel Mas calma, meu irmão Aqui você vai pro céu Ai, eu sou cruel Agora causador O é Barreto Quem que é o pregador do amor? Cadê? O pregador do amor Quem foi que falou De um cara que pega Não sente uma dor Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto Girassol, planta canígora Eu amo como é incerto Você é cruel Ai, ai Só quando eu botei na cara E você me aguarda Eu posso falar de amor Não vou falar de ódio O que importa É minha personalidade Lino Quando você abre a sua boca Sabe por que que agora Eu tô impressionando? Se você abre a sua boca E eu fechar meus olhos Eu não consigo saber Qual MC que tá rimando Porque na rima Eu tenho que ser arquiteto Pois sempre que eu saio Eu me completo Papo Reto Bagulho é louco Já comer alguém pelo Reto Vai por isso que eu Digo que o papo é torto E se encontra o mano Eu faço Teto Faço uma parede Tô sob uma riga Ai O meu pai é pedreiro Olha o niga Eu vou brincar muito Rapaziada Pega pra pronunciar Essa compilhete ficou bolada Essa compilhete ficou bolada Muita rima boa Muita punch boa Tá pô Baneiro isso aí E tipo assim O mano foi Mais sagaz Tá ligado Ele não ficou Só nas rimas atuais Só nas rimas antiga Ele foi misturando Tem bastante rima atual Tem bastante rima Antiga Vamos dizer assim Tipo 2020 Tá ligado Então as rimas mais antiga ainda Tipo 2016 2017 Tá ligado Pra ser Da hora Uma viagem já dá um tempo Te fala Maneiro Muita rima boa Muito fatale de pão Só fatale de absurdo né Pô Tá que pai Tá pô Bolada Te fala Rapaziada Veja a compilhete Veja o que vocês acharam Tô misturado Aquela fé Como eu tá brava Pra nós gravar aquele react Tá ligado Tem